Olá, amigos do Dica D! Como vocês perceberam, hoje estou sozinho. Mas não desanimem, porque o assunto de hoje interessa muita gente. Flash! Antes de prosseguirmos ao que interessa, peço desculpas por nós não termos lançado o terceiro vídeo da semana passada. E pela ausência do Maurício, ele gostaria muito de estar aqui, mas infelizmente por conta do excesso de trabalho não foi possível. Mas mantenha a calma que logo logo as coisas voltam ao normal. A primeira consideração que eu tenho a fazer sobre flash é uma coisa que é óbvia, mas parece que muita gente esquece. Um flash speedlight é uma fonte de luz como outra qualquer. Então todas as características físicas, a qualidade, a intensidade, a direção, o ângulo, também se aplicam. Eu não sei o que acontece, mas parece que quando as pessoas usam flash elas esquecem disso. Esquecem como deixar a luz mais suave, mais dura, enfim. Para suavizar a luz, é muito comum as pessoas rebaterem a luz do flash no teto. Sim, é bom. Vai mudar a direção e a qualidade da luz, ela vai ficar mais suave. Mas muita gente não se toca que você pode rebater ela também na parede, no armário, no isopor que o amigo está segurando. Não precisa ser só o teto, você vai ter uma outra opção de ângulo e às vezes vai ser mais fácil. Você pode inclusive rebater para trás de você, na parede que está atrás de você. Então fica aí a dica, use o ambiente. Cuidado ao usar softboxes para flash e domos difusores. E não é porque eles são perigosos, mas é porque você pode se enganar. Muita gente usa o domo difusor achando que vai suavizar a luz, mas na verdade o que faz é espalhar. Que é exatamente isso, deixar a luz mais difusa. Então vai aumentar o tamanho da fonte de luz substancialmente e não vai suavizar de fato. Como você viu no nosso vídeo sobre luz dura e luz suave, para suavizar tem que aumentar a fonte de luz. E pelo mesmo motivo, nem todo softbox para flash e espelhamento de light realmente deixa a luz suave. Porque a maior parte deles é muito pequena, então não vai fazer tanta diferença. Muitos modelos de flash tem aquilo que a gente chama de zoom. O zoom nada mais é um mecanismo interno que faz com que a área iluminada diminua ou aumente. O que acontece? Quando você diminui a área, vai aumentar a intensidade do centro. Então se a pessoa está muito longe, pode ser bom usar um zoom maior do flash. A referência direta é com a distância focal da lente. E muitas vezes o flash atua de forma automática. Eu não gosto de deixar no automático porque faz muito barulho, gasta pilha e nem sempre você precisa de aumentar ou diminuir o zoom do flash. Por outro lado, mesmo quando você vai rebater a luz no teto e o teto está muito longe, é interessante às vezes aumentar esse zoom para que você tenha maior controle. Porque se o teto for muito alto, vai espalhar a luz para tudo quanto é lado e menos no seu objeto. Não use ISO baixos com os flashes speedlight. O que acontece? Eles não são tão fortes assim. Então se você usar um ISO baixo, isso vai forçar com que a potência fique muito alta. Às vezes até no máximo. E vai gastar pilha demais. Vai também demorar demais para recarregar entre um disparo e outro. E aí você pode ficar na mão na hora daquela foto importante. Outra consequência de usar o ISO baixo é que isso vai cortar muito a luz ambiente. Então vai ficar aquela foto estranha em que duas pessoas estão super iluminadas no meio pelo flash e o fundo está escuro. Eu gosto de usar aí um ISO 800, um ISO 1600, que você já tem um controle bom de flash, pode usar um oitavo, um dezesseis avos da potência dele e ainda assim consegue controlar o ambiente. Outro ponto óbvio que muita gente parece esquecer é que o flash é uma luz estroboscópica. Isso significa que ela pisca, ela pulsa. E ela não é uma luz contínua. Ou seja, apenas as configurações de ISO e de diafragma irão interferir no quanto o sensor vai captar dessa luz do flash. Se você mudar a luz do shutter de 1.60 para 1.30 para 1.200, não vai fazer diferença na luz do flash. Esse é o ponto. Ele faz diferença só na luz ambiente. Então saber controlar o shutter ou velocidade do obturador corretamente vai te ajudar a equilibrar bem a luz do ambiente, que vai servir tanto para dar a ambiência do lugar, quanto muitas vezes servir de luz de preenchimento. Só tome cuidado com a falha de sincronismo, porque se você usar o shutter muito rápido, ele não vai sincronizar com o disparo do flash e aí vai ficar aquelas barras pretas no meio da sua imagem. TTL. Eu vou ser polêmico agora. Muita gente aí fica falando, porque fotógrafo profissional tem que usar a câmera só no modo M, que é o modo do profissional, que é manual. E aí chega na hora de usar flash só usando o TTL, que nada mais é do que o modo automático do flash. Estou falando que você não deve usar? Não. Você pode usar, mas saber só usar no TTL vai te limitar. O TTL vai escolher a potência necessária do flash conforme as configurações de luz e as configurações da sua câmera. Só que se você usa ele rebatido, nem sempre essa configuração vai ser o suficiente. Vai dar um talvez mais fraco ou mais forte do que você precisa. Além disso, ao usar o flash no manual, você desenvolve aí uma maior familiaridade com o flash, com a luz, com a potência que você precisa, você acaba ficando aí muito mais experiente para usar ele até mesmo no modo TTL. Por fim, não é bem uma dica, mas é um argumento para convencer você a ouvir todas as dicas que eu passei aqui. Usar o flash no manual, usar o zoom só quando precisa, não usar o zoom alto, tudo isso vai favorecer para você usar uma potência mais baixa do flash e economizar pilha. Economizando pilha, você economiza dinheiro e não está fácil para ninguém. Essas foram as dicas que eu tinha para dar no vídeo de hoje. É lógico que ainda tem muita coisa para aprender sobre flash, mas se você se focar nisso e estudar, você já vai longe e vai conseguir ótimas fotos. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe aquele joinha. Se não gostaram, dão de joinha. Comente aí se vocês têm novas dicas, se vocês não entenderam alguma coisa que eu falei. E compartilhe, se inscreva no canal, entre lá no Patreon, contribui com a gente e até a próxima.